Música Como é que é? Só nós dois em nosso rio Testemunhas para ter Nossos carros do ladinho Doadinho de frances Como é que é? Amor, só você! Me usa, me usa Me usa, me usa Que o meu maior prazer É ser tua mulher Amor, é tudo de mim O que me usa, é ser Me usa, me usa Que o meu maior prazer É ser tua mulher Que o meu maior prazer Que o meu maior prazer Apaixonada Sobrou calada Não fica mais difícil sem você Apaixonada Sou tua calada Não fica mais difícil sem você Quero, quero tanto Quero, quero tanto A vida Diga, vida Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tá chegando aquela hora, tá certo? E nós agora vamos arrastar o pé Quem gostou, faz barulho! Viva o Brasil! Aproveita a gente, aê! Vamos embora! Chega pra caralho que morreu! Quero ver a quadrilha! Tchau, caruaru! Aproveita a gente que o pagode é quem Forró pra toda essa gente que se falha Eita coisa boa, eita pessoal Hoje aqui a praia boa Vamos gente a aproveitar Eita coisa boa, eita pessoal Hoje aqui a praia boa Vamos gente a aproveitar No resumente, só não é nó Vamos na cibola e vamos te ressumir cá E o sol com medo e não solta resumente Quando sai do lego lego Volta pra improvisar Viva São João! Mudou! Eita coisa boa, eita pessoal É caruaru! Eita coisa boa, eita pessoal É caruaru! Eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode na boate com o sacou Porque eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode na boate com o sacou Mas sim até o seu, naquele cai ou não vai Mas sim até o seu, naquele vai ou não vai Mas sim até o seu, naquele cai ou não vai Mas sim até o seu, naquele cai ou não vai Vem pra gostar, gostar que eu danço agora Na dança do Cossaco não fica gostar agora Vem pra gostar, gostar que eu danço agora Na dança do Cossaco não fica gostar agora É a Prefeitura Municipal de Caruaru Prefeita Raquel Lira, melhor que os outros mundos é aqui A Prefeitura Municipal de Caruaru Que a pessoa sempre tem E a meninada brincar de anel Panou em café, sempre na mesa E a moreninha vai seguir com alegria Quando for no outro dia Quem puxar é você Puxa o fome de barro É Caruforró A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, arrasta a pé nesse salão Comigo A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, arrasta a pé nesse salão Danço Jaquim com Jaqué Luiz Poiá-a Janjão com Raqué E eu consinhar Traz a cachaça mané Que eu quero ver, quero ver, vai ao ar Traz a cachaça mané Que eu quero ver, quero ver, vai ao ar Meu demais Obrigado a vocês, gente Que prazer Valeu mesmo, segura, segura Só a banda, só a banda, só a bateria Só a bateria Eu gostaria de agradecer A melhor quadrilha de Caruaru do Brasil Essa quadrilha, quem sabe de onde é, gente? É do bairro Cidade Jardim Vamos aplaudir a Cidade Jardim, gente Aplaudir a Rendeiras, o Cedra Aplaudir, Caruaru Beleza, e agora eu gostaria Que a quadrilha fosse lá pra cima Lá pra cima Todo mundo lá pra cima Abrisse um espaço Porque nós preparamos uma surpresa Pra encerrar com chave de ouro É uma surpresa maravilhosa Amanhã Nossa seleção brasileira Vai jogar E vai ganhar Quem vai torcer pelo Brasil Amanhã levanta o braço Aê Faz barulho Quem vai torcer pela seleção Faz barulho Então vamos ver Que a gente agora Eu gostaria de convidar Neto Cipriano Com todo o seu menino Eu sou brasileiro As mãos assim Com muito orgulho Leva os braços Com muito amor Joga as mãos Eu sou brasileiro Mais alto Com muito orgulho Com muito amor Vai Vai Brasil Tira o pé do chão Tira o pé do chão Ei 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 Você Essa é a escolha Do Jardim do Neto Nada Cidade Jardim do Ceg Joga a bola Com o povo Estão aqui 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 Joga a mão em cima! Todo mundo é gol! Eu sou brasileiro com muito orgulho Com muito orgulho Obrigado, Brasil! Tchau, 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 tchau! Joga a mão! Obrigado, Caruaru! Valeu, Caruaru! Tchau, obrigado, gente! Eita! Parabéns, Zé Jailson! Caru forró! Vê se num forró bom danado Começou... eller vim? Eita! São como o processo de larga